O pedido de socorro vem da família. Estou aqui com meu sogro no Cândido de Moraes, Anjo Alves de Oliveira, precisando de uma internação. São cinco dias de espera sem conseguir uma vaga em um hospital na capital que possa atender o senhor Anjo dos Alves de Oliveira, de 67 anos, que chegou no cais Cândido de Moraes com uma infecção grave no braço e já teve uma parada cardíaca. Quando ele chegou aqui, a família descobriu que ele tem diabetes e é por isso que o braço dele está cada vez pior. Ele tinha um grave problema e já tinha um risco de perder o braço, mas agora está pior porque ele pode perder a vida. Estou ao lado da Neide. A Neide é a filha dele e agora está pior porque ele já teve uma parada cardíaca. Teve uma parada cardíaca, aí o médico falou que agora ele precisa de UTI, ele está precisando de urgência, urgência de UTI, porque ele não está bom. Ele está no balão de oxigênio. Há cinco dias, como que seu pai chegou aqui? Ele chegou com infecção no braço, com muita febre, estava delirando e quando ele ficou aqui, aí ele veio a furo do braço dele. Só que está muito, ele precisa, além do UTI, o médico falou que tem que fazer uma, eu não sei falar, eu acho que é uma cirurgia que faz no braço para tirar aquela camada que está. Vocês não sabiam que seu pai tinha diabetes? Não sabiam, eles ficam sabendo aqui que ele está com diabetes e está aumentando. Nós está pedindo a vaga, só que não conseguiu. E diz que no Ingol tem a vaga, só porque eles não quisem liberar ele, eu falei, tem que tirar ele daqui, mas aí o médico falou que não me aconselhar porque ele não está bem. Ele precisa então de uma UTI móvel também para levá-lo? Tem que levar, tem que ter uma UTI para levar, não tem como levar ele de carro, sentar, o dia que ia estar ali, não tem como, tem que ser na UTI. Qual que é o principal medo da família agora? Ah, eu tenho muito medo de perder meu pai e ele perdeu o braço. O médico falou assim que se ele não conseguisse hoje, ele falou assim, se ele não conseguisse a UTI hoje à noite, ele não poderia nem escapar, só que graças a Deus, ele está resistindo. Eu peço por favor, a gente me ajuda, consegue, eu só quero só o tempo, meu pai. Eu só quero que ele vá embora, bom para casa.